Você gosta de brigadeiro? Aquele docinho de chocolate com granulado, que é a cara de doce de festa. Seja festa de aniversário, casamento, sei lá o que, mas sempre tem brigadeiro. Mas você conhece a história dele, as origens do doce brigadeiro? Então é isso que eu vou contar pra vocês hoje. Olá, eu sou a Sil Roberto, sejam todos muito bem-vindos ao canal Baú da Sil e eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Então o ano era 1946 e naquele ano tinha eleições para a presidência da república. O Brasil ainda se chamava Estados Unidos do Brasil, nome que o país teve desde a proclamação da república em 1889 até o ano de 1968. Depois virou República Federativa do Brasil. Naquele ano, os principais candidatos à eleição eram o Eurico Gaspar Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. Não existia o chamado fundo partidário e o brigadeiro Eduardo Gomes, ele saiu candidato pela UDN, União Democrática Nacional, partido que teve entre seus fundadores o Júlio Prestes, conterrâneo. E naquele tempo, para conseguir angariar fundos para a campanha, se fazia de tudo. Vendia rifa, fazia bingo, vendia doce. Era uma festa. E naquele ano, fazia pouco tempo, pouco mais de dez anos, que as mulheres tiveram o direito ao voto. Porque até então, a mulher não votava. E ainda tem mulher que fala, ai, eu não vou votar, não, eu vou justificar, eu acho que não devia ser obrigatório. Se soubesse a luta que foi para a gente ter o direito de votar, não diria isso. Mas tudo bem. Não é esse o assunto do vídeo. Enfim, no Rio de Janeiro, existia uma famosa doceira, chamada Eloísa Nabuco. Ela era famosa mesmo. E a Eloísa tinha preferência pelo candidato da UDN, que era o brigadeiro Eduardo Gomes. Já tinham inventado, tentando pegar o voto das mulheres, inventaram um slogan de campanha que era Vote no brigadeiro, que é bonito e é solteiro. E ele foi solteiro até o final da vida. Ele nunca se casou. Supostamente porque ele havia se ferido lá na revolta dos 18 do Forte, mas nunca se soube o caso. Então a Eloísa resolveu fazer o docinho que, desde aquela época, era mistura de leite condensado, chocolate em pó e manteiga. O granulado veio depois. Tem uma rixa, uma rinha aí. Aqui em São Paulo dizem, porque é um doce paulista. No Rio Grande do Sul também querem dizer que o brigadeiro é de lá, mas não. Historicamente, o brigadeiro é carioca. Assim como era o brigadeiro Eduardo Gomes. Então o que ela fez? Vamos vender brigadeiros para angariar fundos para a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes, o que é bonito e é solteiro. E assim foi. Ele não foi eleito. Ele perdeu para Eurico Gaspar Dutra. Mas o docinho ficou para o resto da vida. E até hoje a receita é a mesma. Nunca mudou. Então, às vezes você fala assim, ah, mas o que tem política a ver com tudo? Se você for analisar, a política está em tudo na nossa vida. Inclusive, no docinho brigadeiro. Agora, o Eduardo Gomes, o vídeo não é sobre ele, é sobre o doce. Mas enfim, desculpa, é que tem uns malucos aqui na rua que eles passam gritando. Ele ocupou cargos políticos, mas nunca deixou a aeronáutica. Tanto que ele é considerado, ele é o patrono da FAB, da Força Aérea Brasileira. Ele criou o Correio Aéreo Militar, que depois virou o Correio Aéreo Nacional. Ele foi ministro da aeronáutica nos governos Café Filho, Carlos Luz e Castelo Branco. E ele participou lá de 1964. Ele nasceu em Petrópolis no dia 20 de setembro de 1896 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de junho de 1981. Enfim, o brigadeiro, que era bonito e era solteiro, que não ganhou a eleição, inspirou a dona Heloísa Nabuco, a maior doceira do Rio de Janeiro, a criar o docinho. E só de pesquisar, roteirizar e fazer esse vídeo, vocês não têm noção da vontade que eu estou de comer brigadeiro. Só não fiz hoje porque não tem leite condensado, mas amanhã eu vou fazer. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse vídeo de retorno, que nem é tão grande, é mais curto pra... O pessoal reclama, você faz vídeo muito comprido. Eu espero que vocês gostem e até o nosso próximo vídeo.